Eu aqui passada chocada, gente, com o amortecedor desse carro. Olha o pneu, a rodinha, gente, como é que coisa, né? Nossa, top, né? Eu queria ter um carrinho de controle remoto assim que eu ia montar em cima dele. Eu tenho certeza que ele ia me aguentar. Olha que legal, gente, isso pra desenvolver a memória. Cara, se me desse esse negócio e nunca que eu ia saber passar um negócio de tão burro que eu sou. Olha que loucura, o cara rodando ali, gente, e ao mesmo tempo ele tá anotando no papel ali, anotando no papel, não, ele tá fazendo um quadrado, gente. Olha, reparem como as primeiras linhas estão perfeitas, né? Porque são as primeiras bolsas, depois começa a tremer, gente. Ou seja, porque ele já tá gastando muita força pra poder fazer isso daí com a perna. Olha lá, gente, tá vendo? Já tá tudo tremido ali. Será que ele vai conseguir terminar esse cubo aí? Olha lá, tá tudo tremido já. Eita, a força deve tá grande as pernas. Às vezes, pra rodar, né? Loucura, ele não conseguiu, não. Conseguiu. Eita, quase terminou, terminou. Olha. Olha que legal, será que é suquinho ou é refrigerante, gente? Olha que legal, aperta e sai um negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.